Eu lembro de ter ficado nervosa, assim, de entrar num país antes, não lembro. Não dá nada, gente, já tô na Argentina, absolutamente. Bienvenidos à República de Argentina! Hoje é dia de cruzar fronteira, a gente vai entrar no Uruguai hoje já. Eu tô fazendo essa parte aqui por cima, pelo norte do Uruguai, então a gente vai só cruzar mesmo. Eu até tinha uma ideia de, de repente, passar algumas noites e tal, mas um, eu me atrasei pra sair. E dois, eu já pesquisei e já me disseram que é basicamente só fazenda que a gente cruza nessa estrada. Então eu também acho que não vai ter muita coisa, assim, pra explorar no caminho. Eu pensei muito em ir pelo litoral do Uruguai. Se você vai fazer essa viagem pra alguma casa que tá assistindo esse vídeo, considere ir pelo litoral do Uruguai, porque Punta del Diablo e tal, Cabo Polônio, são lugares lindos. Mas são lugares que eu, como gaúcha, já frequentei bastante. E aí, na hora que apertou o meu cronograma, eu acabei decidindo chegar o mais rápido possível em Buenos Aires. Eu tenho uma data pra chegar em Buenos Aires, então eu devo dormir só duas noites na estrada antes de chegar em Buenos Aires. Então, esses três, vamos ver aí o que que a estrada permite que a gente faça. Porque a ideia é essa, tipo, abastecer e já sair no dia seguinte. A gente não vai conhecer muito de Uruguai agora na ida. Porque o quê? Tô morrendo de medo do frio também. Então, a minha ideia é chegar o mais rápido possível, de qualquer forma. Assim, eu sempre dirijo trechos de 150 quilômetros, mais ou menos, ou duas horas, que a Kombi fizer nesse tempo. E eu não sei exatamente onde é que eu vou dormir nessa estrada. Tem alguns pontos no iOverlander, que é o aplicativo que a gente usa pra saber em qual posto de gasolina dormir e tal. Então, vamos ver também o que que os postos de gasolina do Uruguai nos reservam pra gente dormir. Depois que eu fizer a minha primeira parada, eu devo tomar essa decisão. Muito bom dia! Começando o dia 2. Estamos saindo agora em direção ao Santo Antônio Livramento pra entrar no Uruguai. Ilho! Chegamos, estamos em Santo Antônio Livramento. Chegamos agora no Sinheris Shopping. Peguei aqui, ó, documentos meus, da Jess, da Kombi, tudo aqui. Eu tinha deixado separadinho. Bora dar entrada nesse país. Pressionei a Tina aqui pra já pegar boas energias e boas vibrações da galera do Motorhome, da Sprinter, que tá ali, ó. Bora lá, todo mundo vai entrar. Eu saí, não sei qual o sentido que eles estão indo. Não lembro de ter ficado nervosa, assim, pra entrar num país antes. Não lembro. Mas é que agora eu tenho que entrar de Kombi. Eu tô achando muito surreal que eu vou entrar numa Kombi casa toda adaptada por mim mesma, num outro país. Francamente. Dei olá para a documentação. Aí ele, se decidiu, onde vai? Já apontou pra um lugar e eu tô seguindo pra onde já apontou. Espanhol? Check. Inicialmente saindo do Brasil. Vamos ver. Como é que funciona? Gente, eu tava dirigindo agora. Eu tava, assim, quase dormindo. Eu falei, não, calma. Aí parei. Descobri que não tem posto nessa estrada inteira que eu tô pegando de Taquarembó. Ah, Pai Sandu não tem um posto de gasolina. E é só fazenda, fazenda, fazenda monótono, chato. Eu falei, calma. É, parei. Tirei uma soneca de meia hora. E agora... Tô passando um café. Passando um cafezinho aqui. Pra gente continuar. Rapaz, não tá fácil. Lá tá a estrada. O cientista pediu pra eu seguir ele, pra mostrar onde eu posso estacionar. Porque ele disse que chega muito caminhoneiro agora no fim da tarde. E aí tem um lugar onde eu posso ficar pra não atrapalhar os caminhoneiros. Vamos ver onde é. Ah, tá. Dou a volta. Perfeito, moço. Nossa, que lugar lindo. Vamos ver. Ó, subo aqui. Aí dou a volta, grande assim. Onde? Aqui? Aqui. Ah, aqui. Tá, então calma. Na real, tinha que ter entrado diferente. Não, já deu, já. Não vai pegar ali, não vai pegar na frente. Uhu. Belíssimo, graças. Perfeito, perfeito. E o banho? Banho, aqui. Aqui. Ah, é o chuveiro? Quando você quiser banhar, você vai avisar e ele abre a ducha e já... Ah, perfeito. Assim que está. Perfeito, vou apagar com a tarjeta, graças. Com a tarjeta? Sim, graças. Graças. Bom, a tarjeta lhe fazemos lá dentro, sabe? Sim, sim. Espanhol é esse? A tarjeta lhe fazemos lá dentro. Vamos lá pagar a gasolina. Com a tarjeta. Por quê? Como eu vou ficar só... Meu Deus. É assim que a combeira chega. Dirigindo de cara para o sol de tarde. Como eu vou ficar só 24 horas no Uruguai? Eu não comprei peso no Uruguaio. Eu estou aceitando IOF. Tudo que eu tenho que consumir no Uruguai, eu estou pagando IOF. Eu tenho minha comida aqui, hoje eu vou jantar na Kombi e tal. Tudo certinho. Vou trocar peso só na Argentina. Porque eu pensei, ah, não sei quanto eu vou gastar, não sei quanto eu preciso de peso. E não sei, vai ser isso. Vai ser um tanque de gasolina só. Que eu vou gastar no Uruguai. E o hospedágio, que tem que ser no cartão de crédito. Então, já foi. Olha aqui tudo onde a gente está. China. Ali está o posto. E um lugarzinho assim. Olha uma coisa mais fofinha. Já até jantei. Esqueci de gravar para vocês. Agora são quase oito da noite. Ali a luz. Para provar que eu esquentei comida. E desfiz o Mádio, que estava feito desde a estrada. Olha que legal. É muito bonitinho aqui esse posto. Muita mandada para lá. Tem um puta estacionamento enorme. O moço disse que vem bastante caminhoneiro. Vamos ver. Hoje é domingo. Estou achando que não vem, não. Mas eu estacionei lá porque, por respeito, eu estacionei onde ele pediu, né? Aqui é água. Podia ser uma mangueira com uma torneira d'água, né? Amanhã eu podia encher antes de sair. Não, é só uma mangueira. Onde é que está a torneira que eles usam nisso? Dá para ver que lá tem torneira, ó. Amanhã eu peço. Então eu vou trazer a conta aqui agora. Olha que chique. Eu apertei aqui. Eles me veem pela câmera lá. Aí entra. Fecha. Fecha. Água quente. Água quente de gás. Não, o banho hoje, assim, luxo. Uruguai, tudo para mim. Obrigada, Uruguai. Quando eu comecei a viajar ao Brasil, entendi de cara que o Rio Grande do Sul era muito diferente. Não é que os outros estados também não sejam únicos. São. Mas o Rio Grande do Sul é tão diferente do resto do país que chega a ser estranho, quase exótico. Eu vivi muito gauchinha desde pequena. As tradições do campo, as danças em CTG, o chimarrão, o churrasco, o carninha boi, a cordiona, a música gaúcha, faziam parte do meu cotidiano. Então, sair do meu estado e cruzar a fronteira para o Uruguai e a Argentina me permitiu investigar os outros ramos da minha cultura, que não era uma ilha isolada como fica parecendo quando você olha só para o resto do Brasil, mas tem parte de um vasto e rico mosaico cultural que se estende para além das fronteiras brasileiras. Nessa viagem dirigindo pelos pampas, eu comecei a refletir sobre a origem do gaúcho e as suas raízes, a conexão com os povos indígenas que habitam esse bioma há muitos anos. O gaúcho não é apenas uma figura romântica de liberdade, como cantam os versos das músicas que eu conheço de cor. Ele é o reflexo de uma história rica e complexa, que entrelaça tradições, conhecimentos e modos de vida. Ao conhecer gaúchos de outras localidades do Pampa, eu pude ver como a gente compartilha não apenas a paixão pela vida no campo, mas também a herança de uma identidade de valores e prioridades. Vai além da culinária e do mate na mão, sabe? Estou chegando aqui para a saída do Uruguai, acho que vai ser tranquilo, e aí a entrada da Argentina, veremos. Senhor passageiro, sirva a barrar os vidros, já que se encontra em zona de controle. Está barrado. Está barrado. Você fica aí atrás, Jess, ninguém quer te ver, não. Você fica aí atrás, você fica aí, você fica aí, você fica aí, você fica aí. Você fica aí, você fica aí, você fica aí, você fica aí. A caucus da capital, na capital? Não, cerca do Buenos Aires. Ok. E depois voltar para a Punta del Diablo, Montevideo, Brasil. Ah, durante. É uma vez Vou fazer o ano de sério para ir lá Sim, sim, para ir lá Só para conhecer Eu disse que é Ushuaia Não sei por que eu não disse Eu achei que era muito tempo Obrigada Bom dia Vamos ver aqui Um pouco para frente Por aqui Aqui mesmo? Sim Estamos entrando na Argentina Cruzando o Rio Uruguai Esse é o Rio Uruguai Acho que é Oi Oi Olá Argentina Por favor, deixa-me entrar Deixa-me entrar Deixa-me entrar Argentina Por favor E E Estamos oficialmente Argentina Mais uma Mais uma aduana agora E aí acabou E aí é festa E aí é todo o país que eu tenho que estar Vamos lá Vamos Argentina Bem-vindos à República de Argentina Bem-vindos Meu Deus Meu Deus Estou na Argentina Meu Deus Vamos Menos Aires 329 km Ah Vamos Irmãos Ciclo Viajeiro Gente, cadê a aduana? Cadê a aduana? Cadê a aduana? Zona de Seguridade Que porra é essa? Não é a aduana Tenho que entrar na Argentina Cadê a aduana? Cadê o bagulho Que bem-vindos que eu entrei na Argentina Ai, cheguei O que que é? Quem? Gendarmeria Nacional Deve ser isso aqui Ai Ai, que curatão Ai, ai Fui Fui de novo, né? Olha, ali tem um supermercado Tá, isso aqui foi a fronteira Encontrei Estou na Argentina, gente O que falta? Entendeu nada, gente Já estou na Argentina Oficialmente Argentina Província de Entre Rios Tá Emergência, não Autosserviço A China está de boas Patagonia O que? Posto de gasolina Deveria eu parar no posto? Andar uma paradinha no posto? Primeiro YPF da viagem Sabemos que serão muitos O que que eu faço aqui, meu Deus do céu Vou parar lá e tentar descobrir Entrei na Argentina, gente Era isso? O que que é? O que é? Estaciona onde? Aqui Suplementos e indumentárias esportivas Ninhas, damas Gente, eu acho que Não Aqui ainda é zona Dutch free Mas e aí? Significa que a gasolina é Dutch free? Deveria eu abastecer porque ainda não tem posto? Não, né? Não funciona assim Não tem nem preço no negócio do posto Por conta da inflação, né? Tá tudo mudando muito rápido Ele não informa mais o preço Já tinha ouvido falar isso Bora ver Você descubra Alguma coisa Comprei uma água E a mulher me perguntou se eu queria sorvete E eu fiquei tipo assim Vende brinde, moça Canudo Sorvete Canudo Aí depois ela Cervejeta E eu cerveja essa hora da manhã É a mulher Guardanapo Cerveja Cervejeta Guardanapo Estou aqui em busca de algo que pareça um silêncio Para eu conseguir conversar com vocês Mas para dizer que eu estou bem feliz com esse dia de hoje Eu vim dirigindo muito assim Foi bem cansativo Na verdade os últimos dias foram bem cansativos Porque foi muita estrada, né? E solzão e tal Mas assim, ouvindo música gaúcha Quando eu saia da música gaúcha Eu ia para... Quando eu saia da tradicionalista gaúcha Eu ia para um engenheiro do Havaí, entendeu? É... Tomando chimarrão Enchendo água quente em qualquer posto E me reconectando assim com essa vida na estrada, né? Que eu fiquei um tempo parada e longe da combinha Então me reconectando com essa coisa de posto de gasolina Desse convívio e tal Foram dias bem especiais E amanhã tem que deixar a Tina assim Prontinha Falta um tanto de fita nela e tal Quero conferir se eu tenho tudo Tem que ter colete de sinalização Triângulo, extintor, um monte de coisa É... E aí vou conferir tudo direitinho Para a Tina poder rodar na Argentina Na paz Sem a gente ter que se preocupar com isso De ser parado e tal E tá faltando algum item Então essa é uma missão importante De amanhã Antes da gente começar o nosso trecho final Para chegar em Buenos Aires E eu tô empolgada Muito feliz de ter voltado para a estrada Mesmo que esses primeiros dias estejam aí na correria É isso também É isso